Já faz algum tempo que você não quer mais me ver Eu não sei porquê você se afastou de mim Quero saber o motivo dessa separação Eu não sei porquê me deixou aqui sozinho Eu não vou mais chorar Eu não te quero mais Eu vou desistir de você Vou te esquecer Eu não vou mais chorar Eu não te quero mais Eu vou desistir de você Vou te esquecer Já faz algum tempo Que você não quer mais me ver Eu não sei porquê Você se afastou de mim Quero saber o motivo dessa separação Eu não sei porquê me deixou aqui sozinho Eu não vou mais chorar Eu não te quero mais Eu vou desistir de você Vou te esquecer Eu não vou mais chorar Eu não te quero mais Eu vou desistir de você Vou te esquecer Sei que você não quer mais me ver Por isso decidi não chorar por você Agora vou seguir sozinho Eu só quero ter alguém Eu só quero ter alguém Que me ame Eu não vou mais chorar Chorar Eu não vou mais chorar Eu não te quero mais Eu vou desistir de você Vou te esquecer Eu não vou mais chorar Eu não te quero mais Eu vou desistir de você Eu vou desistir de você Vou te esquecer Eu não te quero mais